Opa, chegamos! Uma ótima tarde pra você, SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo à nossa casa. E hoje a gente vai falar sobre a Kombi, gente. Você aí de casa é um apaixonado por Kombi? Então a gente vai contar a história desse carro que marcou a vida de muita gente. Olha, o conceito por trás da Kombi surgiu no final dos anos 1940, baseando-se em uma perua feita sobre o chassi do Fusca. A Kombi é um automóvel utilizado, produzido pela empresa alemã Volkswagen entre 1950 e até 2013. No Brasil, por força de um decreto, os carros a partir de 2014 deveriam ter airbag frontal duplo. Mas a concepção do carro, da Kombi, ela não permitia essa instalação. Por isso, ela foi suspensa. A produção dela foi interrompida. Uma pena, né, gente? A Kombi é também um dos símbolos mais famosos da cultura hippie desde 1960. Olha que programa legal, né? E hoje eu vou te mostrar muitas Kombis legais aqui no nosso programa. E olha, tá imperdível. Você vai adorar. Não saia daí que eu tenho certeza disso, viu, gente? Mas antes da gente mostrar tudo isso, a gente vai conferir a segunda batalha dos trucks do Quintal Food Truck. É, sabe quem batalhou dessa vez? O Olha Elas e também o Espetiscos. Veja só. EcoBear é uma cerveja e-shop fabricada em socorro com a água do Circuito das Águas de Lindóia, Serra Negra, malte verdadeiro, lúpulo verdadeiro. Estamos felizes porque a receptividade está sendo muito boa, muito legal, graças ao tratamento diferente que a Karina dá, a comida que a Karina oferece e a qualidade do nosso produto. Eu sempre gostei muito de reunir os amigos em casa. E sempre gostei da ideia de petiscos, com bebidas bem geladas. E foi daí que teve a ideia das porções. Eu comecei daí, depois dos anéis de cebola, procurar um shopping legal, que desse um casamento perfeito, sem divórcio, né? E aí entrou a EcoBear, meu parceiro, e graças a Deus as porções, junto com o shopping, está saindo muito bem. E ó, todo mundo que eu chamei, veio gente que eu não imaginava. Que eu mandei, ah, essa pessoa é de fora e tal, e ela está aqui. Vitória garantida, com certeza. Claro que a gente veio conversar com o pessoal que veio prestigiar o Olha Elas. O Cleiter é uma dessas pessoas. Você acha que as meninas, o pessoal, tem chance de vencer? Com certeza. Elas são muito focadas, a Karina principalmente, que é uma amiga particular nossa, determinada. Com certeza ela vai ganhar essa disputa. E conta pra mim o que tem de melhor ali, pra poder vencer essa disputa, dessa batalha eletrizante. Pra mim, o pastel. Eu adoro pastel. Minha esposa, que é mais fitness, já lá está no quadradinho de tapioca. Ou seja, tem pra quem é fitness e tem pra quem não é tanto assim também. Isso, agrada os dois públicos, com certeza. Você já comeu quantos pastéis? Dois. Dois? Por enquanto, né? E a mesa está lotada, veio quem? Para meu irmão, meu primo, meu filho, a esposa. Com certeza, então eles ganham pra você? Com certeza. Estamos vestindo a camisa do Olha Elas. Vitória garantida. Vitória garantida. Eu estou aqui com a Lu e eu fiquei sabendo que você é cliente VIP do Olha Elas? Sou, sou sim. Venho toda semana aqui, no mínimo uma vez na semana. Gente, é de carteirinha mesmo. Carteirinha mesmo. A cerveja mais gelada, o chope mais gelado, as melhores porções. Está aqui no Olha Elas. Gente, tipo, se eu te perguntar o cardápio, você vai saber todinho. Sei. O que tem de melhor no cardápio? O melhor é a cebola. Mas agora também o pastel que ela lançou esses dias também está muito bom. Ou seja, é difícil comer uma coisa só. É, é muito difícil. E a porção, como é bem servida, você acaba comendo duas, três e vai engordando. E você acha que isso vai fazer com o Olha Elas ganhe? Com certeza. Não tenho dúvida que o Olha Elas vai ganhar. É. Já é vitória garantida? Eu acho que é, sim. O que depender de você, então? Eu trouxe uma galera e o que depender de mim, ela já ganhou. O estetismo começou devido à onda de truques na cidade e vamos arriscar, vamos, eu e mais dois amigos, vamos tentar algo diferente da nossa rotina? Bom, e aí surgiu a ideia do quintal, que até então era para ter um truque para fazer condomínio. E aí viemos conhecer o projeto das meninas, da Tati e a Nusca, e vimos que a possibilidade desse sucesso é mais imediato do que condomínio. Acredito que seja uma oportunidade de a gente estar mostrando um lado de Rio Preto que é novo, que está em ascensão, crescendo e tem tudo para dar certo cada vez mais. O projeto inicial era o espetinho de rua, que a gente ia trazer aqui para dentro. Porém, o incômodo de fumaça, a demanda de tempo para a produção, uma vez que o cliente quer que faça na hora, no momento. Então, ou eliminamos isso aí, nós não temos a fumaça e o prato nosso é 8 a 10 minutos para dar a porção na mão do cliente em qualquer dia da semana para ele estar simplesmente saboreando. O sentimento é de um trabalho realizado, a satisfação pelo público que veio hoje, né, que o pessoal veio, os elogios que tivemos. E isso nos é muito importante. Você está aí consumindo dos petiscos, você acha que eles ganham essa batalha? Não, já ganhou, né, já ganhou. Eu só como aqui, o pessoal é muito bom, o atendimento é ótimo, a comida é muito boa, parece que trouxeram lá da casa da avó deles e serviram na mesa, sabe? É aquele gostinho bem caseiro. Bem caseiro, bem legal. Você recomenda para que as pessoas venham aqui também? Sim, sim, pode vir, todo mundo, eu garanto. E você sempre vem com a família, vem sozinho, como que é? Sempre com a família, principalmente. O Espaço Kids ali já é o ponto na esquina, né, família, criança, comida boa. É bom que você fica aqui, come, já olha a filha ali, está tudo certo? Olha a filha, é, com certeza. Cleusa, conta para mim, você gosta aqui dos petiscos, por quê? Ah, eu gosto muito, por quê? É uma carne muito macia, ela faz uns molhinhos espetacular e uma mandioca que não tem em Rio Preto igual. É o melhor espetinho da cidade? Para mim é, eu venho sempre aqui. Cliente VIP? Cliente VIP, estou sempre aqui. E sempre vem você e a família? Minha família, porque todo mundo gosta daqui e o espetinho dela é muito bom. Gente, já está me dando até uma fominha. Conta você para mim, Júlia, o que você mais gosta ali de comer dos petiscos? Da carne. Da carne? Por quê? Porque eu acho ela bem macia e gostosa. Você já comeu quantos espetinhos aí para ajudar a galera? Hoje já há quatro porções. Eita, então vai ganhar? Se Deus quiser, estou torcendo por eles. E com vocês o resultado mais esperado da noite. De um lado, olha elas. E do outro, espetiscos. Estão aqui, vão dar as mãos, né? Que batalharam nesta noite maravilhosa. Gostou da batalha? Gostei, gostei sim. Foi justa a batalha? Sim, foi justa, bem honesto o trabalho todo. Aos auditores espetaculares. Ele falou muito bem, nossas auditoras já estão aqui com o resultado em mãos. Olha o suspense. Vamos lá, na mesa. Resultado recebendo agora em primeira mão. E o vencedor da batalha. Nossa, a diferença foi mínima, não é verdade? Foi, foi pouca. Dessa vez foi uma batalha legal, bacana. Parabéns aos dois participantes, trabalharam bonito. A gente está muito orgulhoso aqui no quintal de fazer essa batalha com vocês. Gente, foi muito legal. E essa noite, quem vai levar, lembrando que ainda temos a repescagem. Mas quem levou essa noite foi... Olha elas! E é nesse clima em família que nós vamos encerrar hoje. Lembrando que na próxima semana temos outra batalha que vamos apresentar para você. E vai ser tão espetacular quanto foi a de hoje. Tchau, gente. Dá tchau lá. Tchau. E essa aí foi mais uma super batalha. Parabéns aos competidores. Mas lembrando, né, gente, que não tem um vencedor quando o quesito é qualidade. Pois todos lá são muito bons. E tem promoção imperdível para hoje. Se você olhou o quadro aí e ficou com vontade, você não pode perder de jeito nenhum. Porque só hoje você compra um produto e ganha outro do mesmo valor. Gente, é isso que eu te falei. Comprou um, ganha outro do mesmo valor. É só você consultar os trunks participantes. E tem que falar a palavra-chave, viu? Mas é somente hoje. Então corra lá para o quintal. Eu vou te falar a palavra-chave. Anota direitinho aí. A palavra é quintal, ok? Então vá hoje lá no seu trunque favorito e fale a palavra-chave do dia, que é quintal. E aproveite, compre um produto e ganhe outro do mesmo valor. Essa super promoção é válida somente hoje, lá no quintal Food Park, nos trunks participantes. Ok? Aproveite, hein? Leve a família toda e aproveite e come no seu trunque favorito, né? Bom, gente, agora é hora de você ganhar prêmios com saúde e CAP. Atenção, São José do Rio Preto e região, porque nessa semana está demais. Tem R$ 5 mil no primeiro prêmio, R$ 10 mil no segundo prêmio, R$ 15 mil no terceiro prêmio e R$ 150 mil no quarto prêmio. Além disso, você ainda tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são os 10 prêmios de R$ 1 mil cada. Pra concorrer, você já sabe, é fácil, fácil. Basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de R$ 10 mil e você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. Fica ligado, o sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT, domingo, dia 2, às 10 horas da manhã. Compre ainda hoje o seu certificado de contribuição, que é baratinho, custa só R$ 10 mil e você concorre a tudo isso que eu te falei. Aproveite, é o Saúde e CAP juntinho com você e com a sua família. Combinado? E ó, no próximo bloco, você não pode perder de jeito nenhum, eu vou te mostrar diversas miniaturas de Kombi aqui no estúdio e também vou te falar sobre a história da Kombi, que é muito emocionante. Não saia daí, o intervalo é rapidinho e eu volto já já. Voltamos com o SBT e você e olha, gente, hoje em dia a gente não vive sem internet, não é verdade? E ó, você já conhece os novos planos Vivo Família? Agora você aí de casa tem muito mais internet e pode compartilhar com toda a sua família com o plano Vivo Família 6GB. É, você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. É isso que eu te falei, ó, você ainda pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada a mais por isso e ainda gerencia a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso por apenas R$ 249,99 por mês. Tá esperando o que para ser vivo? Passe ainda hoje na Revenda Vivo Speed Car na Rua Voluntários de São Paulo, 3235, aqui em São José do Rio Preto. Ou se você estiver em Aracatuba, tem também na Rua Carlos Gomes, 134 e conheça essas e outras ofertas. Aproveite que vale muito a pena. Agora, gente, o programa de hoje eu tô falando sobre a Kombi. E sabe quem contou a história da Kombi pra gente? Ela própria. E é bem emocionante, viu? Vamos conhecer. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo pra algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o bem-pão. O homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como o Frank e a Iris Koshibi. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu nenê, que me levou pra assistir três bom diários de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? Essa é uma replica exata, em qualquer forma, do bus do Woodstock. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia, veio o anúncio. Começou a contagem regressiva pra despedida da Kombi no Brasil. O VW é parar de fazer a Kombi. Uma vez que eles se rodarem na linha de produção, a Kombi não está sendo reemplazada. Foi uma conmoção. É como perder um velho amigo. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava pra ele ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era, not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pro seu nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Pra Miriam Maia, eu deixei o meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte, no meu formato. Ele já está até usando. E pro Rolando Bassinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got a name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo. O último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente, bem. Ah, gente, fala a verdade. Não é a coisa mais linda, ela contando a história da vida dela? E isso é bem verdade mesmo, viu? Porque ela faz parte da vida de muitas pessoas. E ela, e olha, quem tem uma Kombi dentro da família, conhece bem essa história aí, viu? Passa por gerações dentro de casa. E agora eu quero saber dos colecionadores de miniaturas. O Fábio Rufino já está aqui no estúdio comigo. E ele trouxe diversas para mostrar para a gente. Tudo bom, Fábio? Tudo bom. Seja bem-vindo, viu, SBT e você? Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez representando o clube. É, encheu a nossa bancada, né? Isso. Quantas miniaturas de Kombi. E tinha mais, viu, gente? Tinha muito mais de uma caixa cheia aí, né, Fábio? Tinha mais Kombi. Tinha mais essas daqui já dá para a gente falar bastante dela dentro do colecionismo, né? Muito bem. Como é que é a Kombi para vocês, colecionadores? Bom, a Kombi é um carro que é emblemático, acho que, para todo brasileiro. Então, nós, como colecionadores de miniatura, a gente gosta da Kombi por toda essa história que ela traz em relação à indústria automotiva brasileira, em relação ao transporte brasileiro, porque ela teve muita importância na vida de todos nós, de uma maneira ou de outra, sempre teve uma importância muito grande. Essa escolar aqui é uma gracinha, né? Você falou que é um transporte... Ah, ela é linda, é linda. Isso daí todo mundo, acho que já deu uma voltinha numa dessa de... Ah, gente, fala a verdade. E é bem nessa cor mesmo, né? E tem a irmãzinha também, ó. Ah, olha aqui. Ai, que bonitinha, gente. Imagina quantas crianças não foram para a escola dentro dessas daqui. Eu já dei várias voltas também de Kombi escolar, para jogar bola, para várias atividades, né? Acho que a gente tudo, tudo... A maioria das coisas que passa pela gente, passa por uma Kombi. A gente fica muito feliz quando chega aquela amarelinha da ponta. É mesmo, né? Quando a gente comenta nossas miniaturas, aí chega... A Kombizinha do Correio, né? A Kombi do Correio. A gente fica muito feliz com ela. Verdade. Mas, do modo geral, é um carro que é extremamente colecionável, né? A Kombi, ela tem uma aceitação muito grande dentro do mundo do colecionismo. Esses dias a gente fez uma de Fusca, né? Um programa de Fusca. E também tem, dentro do mundo dos colecionadores de miniaturas, o Fusquinha faz parte. E ele está muito relacionado com a Kombi, né? É verdade. Eles são co-irmãos, né? Porque a Kombi, na verdade, ela foi desenvolvida sob o chassi do Fusca, né? O chassi não, né? O monobloco, que é um monobloco em cima da carcaça do Fusca ali, né? Ela foi desenvolver a Kombi. Então, elas são como se fossem irmãos, né? É, é dentro do mesmo chassi. E a Kombi tem um apelo, assim, diferencial, diferencial dentro do mundo automotivo brasileiro aqui, porque ela foi a primeira a ser produzida na Volkswagen, né? Foi o primeiro carro que a Volkswagen produziu dentro do Brasil. Um dos mais antigos do Brasil, né? Tem aqui do bombeiro também, vamos mostrar. Tem as pequenininhas, vamos começar por elas aqui, ó. Tem esse colar que a gente acabou de mostrar. Essas daqui são as com Kombi. Elas são da Hot Wheels. Ah, e olha aqui a Hot Wheels do lado, gente. Que belezinha. E elas são muito bonitinhas, né? Muito bonitinho. É extremamente procurado, o pessoal procura bastante elas. Você está vendo aí no meu dedo, né? Ó, três dedos meus. Tamanhico da Kombi. Ó a frentinha dela, gente. Nossa, é linda essa coisa. Ai, que mimo. Ai, olha isso. Eu particularmente, eu adoro Kombi. Eu adoro esses modelinhos da Kombi. Eu gosto muito deles. É uma carinha muito bonitinha. Esses são vários modelos, só mudam as cores. E tudo da Hot Wheels, tudo da Hot Wheels, é. E essa aqui, ela está especial aqui, né? Essa daí é uma custom. É uma customizada. Ela é do Sedex também. Pegaram por base uma praticamente igual a essa. Tá. Pegaram por base e fizeram a customização. O rapaz fez a customização com o amigo do clube. Uma graça. Pra ficar igual a do Sedex, tudo, né? Tirou as partes que é de trás dela aí, tudo. Foi com as rodas, tudo e personalizou ela. Ah, essa aqui. É um dos vários modelos da Kombi, né? Essa daí é uma cabine dupla com carroceria, que é linda. Eu adoro essas Kombi, acho muito bonitas. Gente do céu. E você já teve, além de uma miniatura, você já teve uma Kombi mesmo? Eu nunca tive, eu sempre tive vontade de ter uma, mas eu nunca tive a oportunidade de ter uma Kombi, né? Ainda não tive essa oportunidade, mas futuramente quem sabe, né? Quem sabe. Olha essa aqui, amor, gente. Isso, essa só não tem a capotinha, né, da carga, você vê muito bem. Aham, a mais fechadinha. Isso. Que bonitinha. E hoje em dia, quem quer colecionar a Kombi, ainda encontra com facilidade? É, encontra, encontra. E é claro que sim, que tem algumas linhas, que ela é um pouco mais difícil de encontrar, mas no geral encontra. Ainda elas, ainda se encontra bastante. Mas provavelmente essas que são na escala 1 para 24 ou 1 para 32, que é a relação de tamanho delas, assim, você ainda consegue encontrar em várias lojas, então você consegue ainda comprar. Essa aqui é mais pesadona. Ela já é mais refinada, né? Um pouco mais refinada. Linda, linda. Olha os detalhes. Que gracinha. Essa daí saiu da caixa especialmente para vir para o programa. Especialmente para vir para cá, né? Depois eu vou levar uma bronca danada porque eu pus a mão. Não, fica à vontade. Eles são ciumentos, viu, com as miniaturas deles. E essa aqui do bombeiro? Então essa foi uma utilizada, né? Que foi personalizada também, mas representa uma que foi utilizada pelo corpo de bombeiro por muitos anos, né? Ela foi utilizada, né? Que graça, gente. É, já foi também ambulância. É, já foi ambulância. Antigamente ela foi muito utilizada. A ambulância, a polícia tinha. Polícia, bombeiro, ambulância, escolar, tudo. Tudo que você imaginar tinha, escolar. A outra, essa daqui um pouquinho maior também com a caçambinha, tudo. Essa daqui, vamos ver? Essa daqui... Está dentro da caixinha? Vamos ver se está lá. Essa daqui é uma que aparece em um episódio da série Super Death, ó. Olha aí! Não é? Ela é famosa? Ela é famosa, só que assim, ela não tem... Ela não passa muitas vezes no programa. Ela passa uma vez, uma vez só, quando... E já. Episódio lá e já só, mas é que aparece. Esse pessoal é bem esperto. Mais uma da Hot Wheels aqui. Essa daqui já é uma personalizada pela Hot Wheels, né? Que eles fazem umas caracterizações, né? Com personagens de heróis, essas coisas assim. E Star Wars? Isso. E essa daqui é uma drag truque. Ela é uma... É inventada pela Hot Wheels, né? Esse modelo. Tá. Ela inventou e vem com as pinturas do Luke Skywalker nela, né? Show de bola. Vem com a pintura assim. E agora essas grandonas aqui, lindonas. Essas daí são coisas de outro mundo, sabe? Olha isso, gente. Essa daqui já é um detalhe... Ela tá firme aqui, que eu tenho até medo de mexer. Pode levantar, fica com vontade. Olha, gente. Ela tem bastante detalhe. Coisa mais linda. A parte de cima dela aqui é de tecido. Você pode ver que é tecido. Linda, 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 linda. Parece verdade. A frente corujinha que o pessoal fala dela. Pesada, linda. Super original. Nossa, é muito bonita essas coisas. 62 o modelo. Bonita. Eu adoro com o Kombi. Todo mundo gosta, né? De Kombi. E essa aqui é o protótipo, não é isso, Fabio? Esse aqui é um protótipo, é uma conceito. É um conceito, né? O que seria a Kombi do futuro, então. Isso. Mas assim, é um conceito, é bonito, é diferente, tudo. Mas eu acho que a gente se identifica, as pessoas se identificam. Vamos lembrar da Kombi sempre como a Kombi. Se te mostrassem esse carro aqui, fora do programa, você diria que é uma Kombi? Não, não. Não diria. Não diria, né? Não diria. Se não falar o nome, não diria que era uma Kombi. É um belo de um carro. É uma bela de uma van. É muito bonito, moderno. Extremamente espaçoso. É microbus. Mas não tem nada a ver com a nossa querida e amada Kombi. Aí tem também mais uma aqui, ó, que a gente esqueceu de mostrar. Qual? É uma Kombi com a temática dos Beatles. Ah, que bonitinho. E ela tem uns desenhos que vêm estampar em alguns discos dele. Foi uma homenagem que a Hot Wheels fez aos Beatles e lançou alguns modelos assim, né? E ela tem uns detalhes muito interessantes. Eu acho ela muito bonita a cor. Muito bonita. Adoro azul a cor. Show de bola. Lindas, lindas. Fábio, muito obrigada por você ter vindo. A gente que agradece. Trazido tudo aqui pra gente. Muito obrigado, Will. Tá bom? Parabéns aí pelo cuidado que vocês têm. Opa, a gente... E por ser colecionador, que é bem bacana nos dias de hoje. Muito obrigado, Will. É um prazer estar aqui no programa representando o clube mais uma vez. Um beijo pra todos do clube. Opa, muito obrigado, Will. E no próximo bloco, sabe o que vai acontecer? É, você vai passear comigo. A gente vai lá ver as Kombis de pertinho. Tem várias Kombis aqui ao vivo pra gente conhecer, ver os detalhes de perto. E também saber as histórias de quem tem a Kombi, viaja com a Kombi e não dá, não troca e não vende, ok? Rápido intervalo, a gente volta já já. É isso aí, SBT e você está de volta ao vivo. E você está falando, puxa, mas a mira agora está no sol. É isso aí, eu estou no sol de São José do Rio Preto. Obrigada, meu Deus, SBT Interior está aqui. E eu estou aqui fora, sabe pra quê? Pra te mostrar a Kombi. Nada melhor do que mostrar a Kombi assim, não é, gente? Bem de pertinho. E olha aqui o proprietário da primeira Kombi, que é o Ciro. Tudo bom, Ciro? Boa tarde pra você. Tudo bem, boa tarde. Sabe aquela Kombi que eu mostrei pra você no comecinho do programa? Aquela pequenininha ali, ó. É, ela está aqui do meu lado agora e ela é grandona. Mas eu estou vendo que ela é bem diferente do normal. Tem uma chopeira na tua Kombi. Ciro, me conta essa história estranha. Isso, uma chopeira. Eu já tinha intenção já há algum tempo e agora que eu saí do emprego que eu estava, eu aproveitei a oportunidade pra colocar e ganhar dinheiro. O new útil é agradável, né? Andar só de Kombi e vender chope, trabalhar com ela mesmo. Tá, mas peraí. A Kombi é uma paixão tua porque eu sei que você tem uma tatu na perna. Mostra a tatu aí. Douglas, por favor, essa tatu aí é uma Kombi. É essa Kombi tua aí. Então, quer dizer, é uma paixão porque ninguém tatua uma Kombi na perna assim à toa. Então, quer dizer, é uma paixão e depois veio a chopeira? Depois veio a chopeira. Eu comprei ela praticamente pra minha esposa ir pra igreja com ela. Aí eu comprei, ajeitei e ela foi pra igreja com a Kombi. Mas ela foi pra igreja sem a chopeira, né, Ciro? Sem a chopeira, sem a chopeira. A chopeira eu coloquei há pouco tempo. Como é que é o nome da sua mulher? Daniela. E a Daniela ganhou também o nome na placa, é isso? Na placa da tatuagem. Pus o nome dela e fiz uma homenagem a ela. Que ano que é a Kombosa? 73. 73? É mais velha que eu, uhul! É. Mais velha que eu. Mais velha que você. Graças a Deus. E me fala uma coisa, até onde você já foi com a sua Kombi? Mais longe eu fui pra Campinas com ela pra instalar a chopeira. Mas eu tenho um projeto de ir pra Pomerode com ela, participar de um encontro lá, um evento que tem de Volkswagen Air. Como é que vai ser esse encontro? E me fala uma coisa, você conhece outras Kombis que tem chopeira também? De onde você tirou essa ideia? Que tem chopeira, Kombi? Não, conheço uma só, mas não é assim do estilo da minha, que é estilo hat look, que a gente usava pra encontro, essas coisas. Mas uso comercial mesmo. Comercial. E agora vem cá. Japa, ó, preciso apertar aqui. Deixa eu ver, né, aqui, ó. É assim que a gente vai mostrar a Kombi, vão dirigindo e vão apertando. É apertando, essa é a bobina, é a Cremilda. Fala, Cremilda, que o chope tá chegando, é assim que você faz? Isso, assim mesmo. Beleza, Ciro, obrigada. A gente tem mais Kombi aqui, vamos lá. Ó, eu te conto que no estúdio é mais gostoso, viu? Que tem mais ar-condicionado, é da hora, é bom. Vamos lá mostrar mais Kombi aqui, porque tá o Samuel aqui, com essa vermelhinha aqui. Música Sem Fronteiras. Tudo bom, Samuel? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Obrigada por ter vindo, ter trazido a sua Kombi aqui pra gente. A música cura todos os males. Cura mesmo, é isso aí. Muito bem, Samuel. E me conta a história da tua Kombi. Essa Kombi aqui, ela é a Guadalupe. Ela tem um nome, chama Guadalupe. E ela leva música, como o nome do projeto diz, Música Sem Fronteiras. Ela só serve pra levar música pro Brasil inteiro, pra todo lugar. Puxa vida! E quando começou esse projeto? A gente já tá há dois anos na estrada já com ela. A gente leva em torno de 20, 30 instrumentos cada vez que vai. Toca pra molecada, em praça, em apais, em escolas, em tudo quanto é lugar que aparecer. A gente vai levando música por aí. E você acha que, além da música, a Kombi é uma novidade pras crianças? Como é que elas veem a Kombi? Elas querem entrar, elas querem pular? Tem criança que vai pra escola de Kombi, né? Mas tem criança que eu acho que nunca teve contato com Kombi, tô certa? Sim, sim, tem várias. Eu já tive que desmanchar uma banda que a gente rodava com ela por causa de ciúme da Kombi. Porque a Kombi chegava, a molecada olhava pra Kombi e não olhava pra gente tocando. Eles queriam saber apertar a buzininha, que ela tem buzininha diferente, não sei o que. Queria apertar a buzina. Ah, tio, deixa eu entrar dentro, quero ver, deixa eu subir, deixa eu... Aí o povo, mas tem que sair na foto, somos nós, somos músicos. Ah, desisto. Eu desisti, não dá pra concorrer, não. E até onde você já viajou com a tua Kombi e até onde você pretende viajar? Bom, onde eu já viajei é fácil de contar. Onde eu pretendo ir já não dá mais pra eu falar, porque eu não tenho essa ideia até onde que dá pra ir, né? Mas a gente já viajou em 2015, a gente rodou 4.500 quilômetros, né? Rodando pelo norte, interior do Tocantins, Goiás, a gente rodou tudo lá tocando pra molecada, nesses lugares que eu te falei, né? Sempre divertindo a molecada, é justamente isso, é levar a música onde não tem. E não tem nada melhor que a Kombi pra fazer isso, porque é forte, é resistente, é engraçadinho, é bonitinho. É uma gracinha, né? Deixa eu xeretar na tua Kombi? Deixa eu xeretar aqui. Vem cá, gente. Deixa o Douglas passar aqui pra olhar. Olha lá, o interior é veludo, banco, gente, e carrega sempre o violão, porque não pode faltar a música por onde ela vá. Então, quer dizer, é toda equipada. Olha a parte, pode abrir, pode abrir, por gentileza, Samuel. Olha isso, gente, que delícia! É enorme, é enorme. Quantas pessoas já entraram aí na sua Kombi? Ah, o normal são nove, né? Aqui eu geralmente carrego oito, quando muito oito, que eu deixo um espacinho pra levar o violão na frente. O violão vai de cinto de segurança. Vai, 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 vai. Com certeza vai. Show de bola, parabéns, viu? Show de bola a sua Kombi. E, gente, você aí de casa tá gostando do programa? Aproveita, dá uma xeretada nessas Kombis aqui. Agora, quem quer comprar uma Kombi? Você sabe como é que tá o mercado de Kombi hoje em dia? Tá fácil encontrar Kombi aí nas revendas? Olha, a gente tava até conversando entre os Kombi aqui, né? Que a Kombi o pessoal tá exportando muito, mandando muito pra fora, né? Então, isso acaba o quê? Valorizando aqui dentro. Fica caro pra gente, né? Vai de container pra Europa, vai de monte, assim. Vai todo, todo, toda semana a gente vê no Facebook, pessoal, ó, tô embarcando mais dez, embarcando. Então, assim, o que era antes barato, tá ficando caro. A minha Kombi é uma Kombi mais nova, você ainda vai conseguir comprar ela por um valor bacana. As mais antigas, tá complicado. Que ano é a sua? A minha é 2007, porque é pra viagem longa mesmo. Eu preferi uma com motor mais moderno e que tenha mais resistência um pouco, né? E tem alguma história engraçada que você possa falar aí da tua Kombi? Porque, como a gente falou no estúdio, a Kombi é muito parecida com o Fusca, né? Então, tem muita história engraçada de Fusca e eu creio que também tem muita história engraçada de Kombi. Ela já é um carro engraçado, né, gente? Você olha pra ela, ela já é legal, né? É um carro que é impossível você, eu acho, ficar triste dentro de uma Kombi. Mas tem alguma história bacana aí? Ah, eu costumo dizer assim, que a gente que anda de Kombi, a gente parece muito, por exemplo, com o Moisés, né? Que abriu o Mar Vermelho no meio. Você vai vindo com a Kombi, a hora que o povo olha no retrovisor, vai abrindo, vai abrindo, abrindo, saindo da frente. Deus o livre, esse cara. A gente, às vezes, passa por louco só por estar de Kombi, né? Mas não é, não é verdade. Às vezes é verdade, né? Mas, então, tem muito disso. No trânsito é muito legal você andar. O pessoal brinca bastante, eu ainda tenho adesivos, né? Incentivando a buzinada. Nossa, é uma bagunça. Então, a Kombi dá pra você dar risada todo dia. Só aqui, conversando com o pessoal, é assim, o que a tua Kombi tem de problema? A minha é a alavanca, o do outro é o freio, o outro é o câmbio, o outro é a porta. Nunca tá... E esse é o grande barato mesmo. A gente se diverte pra caramba. E vocês têm algum encontro de Kombis aqui em Rio Preto ou na região, como tem de Fuscas, por exemplo? Então, geralmente, assim, é o que eu falei, a minha Kombi é mais nova. Então, eu, às vezes, não participo, porque geralmente são encontros de carros antigos, né? Mas, quando tem passeio de Kombi, essas coisas já foram em Arassatuba. Eu vou onde, quando dá, eu pego a estrada e vou embora. Então, tem. Tem sim. E você utiliza a tua Kombi só pro teu projeto? Ou você utiliza a tua Kombi também pra passear, pra viajar, pra curtir com a família e outras coisas? Ou você separa ela só pras crianças mesmo? Ah, seria bacana estar os meus filhos e minha esposa aqui. Porque aí eu ia falar assim, ó... Vamos no shopping, vamos. De Kombi? Pai, me leva na escola? Levo. De Kombi? No começo, né? Hoje, apaixonados. Hoje, meu filho chega na escola, moleque, cara, tem o pai que te trouxe, que legal, que louco, que bacana. Então, assim, hoje ficou bem legal, né? Mas, no comecinho... Vergonha, vergonha, vergonha. Eu tava, mas agora acostumou. Show de bola. E, ó, a gente vai ter mais Kombi no próximo bloco. E, falando em família, é uma família completa. É isso mesmo. Completa, quando eu falo, é com cachorrinhos e tudo, viu, gente? Não saia daí, porque tem mais Kombi no próximo bloco do SBT e Você. Voltamos ao vivo com SBT e Você. E hoje a Mira veio pra rua. É lógico que eu vim pra rua. Eu quero andar de Kombi, gente, porque é um programa especial sobre as Kombis hoje. E eu já estou com o Emerson, com a Lucinéia. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo jóia. Muito obrigada por terem trazido a Kombosa. E, ó, Douglas, vamos abaixar, porque eu falei que a família toda hoje veio andar de Kombi. E esta é a Pitty. A Pitty tem 11 anos, é isso? Isso mesmo, 11 anos. E ela sempre anda de Kombi também? Sempre anda. É só ligar a Kombi que ela fica louca dentro de casa, já querendo sair, já, pra poder passear com a Kombi. E eu fiquei sabendo que ela ficou brava que o Emerson entrou em outra Kombi hoje, é isso? Não, é que quando ela tá dentro da Kombi, se alguém chegar perto, ela é territorialista. Ela já pega e já começa a latir, porque aqui não, aqui é minha. Fica brava. E eu quero entrar na Kombi hoje, então. Será que ela vai me morder hoje? Não, não vai, não. E me contem uma coisa, tem nome a Kombi de vocês? Vamos começar, porque eu descobri que cada Kombi tem um nome, né? Vamos ver, tem nome a Kombi? Tem, tem sim. O nome dela é Smurfette. 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 É de que ano é a Kombi de vocês? Qual é o ano? É 74. 74, outra mais velha que eu. Yes. Muito bem. E me contem uma coisa, eu fiquei sabendo que vocês fizeram um empréstimo pra comprar a Kombi de vocês, foi um negócio meio suado aí. E me contem, pra que tanto esforço? Foi por amor? Foi por necessidade? Foi por que vocês compraram a Kombi? É que assim, é um sonho meu desde adolescente, né? Que eu já tinha contato com o Kombi de um primo meu que ia em casa com a Kombi do trabalho, né? E a gente, eu ficava ali brincando. E agora, depois já de casado, né? A gente precisava, assim, de um veículo maior pra poder fazer as entregas dos doces que ela faz, né? E aí um amigo meu um dia me ligou e falou, é, Merson, tem uma Kombi aqui no Toninho, no mecânico aqui, onde a gente tá acostumado a ir, né? Ele falou, vem cá, que o proprietário vende essa Kombi. Eu falei, mas não tenho dinheiro pra comprar essa Kombi agora. Como que faz? Ele faz o empréstimo, sei lá, você não pode perder essa Kombi. E aí, então, eu consegui esse empréstimo e fiz a compra, né? A aquisição da Kombi. Pra, tipo assim, a gente unir o útil ao agradável também, o gosto por carro antigo. E também usar aí nas entregas, aí, quando precisar de um veículo maior, no caso. E quantos anos faz isso? Tá com dois anos. Agora, em março, completou dois anos que a gente tá com ela. E daí eu fico pensando, comprar um carro antigo pra fazer entrega, pra trabalhar todos os dias. Vocês não pensaram, por exemplo, na manutenção, num problema que o carro possa dar, por ser um carro mais velho e tudo mais? O amor falou mais forte? O ter um carro antigo falou mais forte? É, na verdade, a gente tem um carro mais novo, né? Que é pro dia a dia mesmo, pras entregas pequenas, né? E ela é usada mais em eventos maiores, como casamentos, aniversários, né? Já que tem uma quantidade maior de doces, então aí a gente usa nela. Mas pro dia a dia a gente tem um carro mais econômico, mais atual, com ar-condicionado também, porque senão os chocolates derretem, né? Você vai ver o chocolate depois. Você vai ver o chocolate que essa mulher faz. É, mas por favor, vamos abrir um pouco a Kombi, então, pra mostrar a parte de dentro aí, pra mostrar o quanto ela é novinha, novinha, novinha. Olha que graça, gente, o estofado e tudo mais da Kombi. Dá gosto de ver o carro assim, novinho, não dá? Dá, dá sim, muito legal. Dá dó, né, de ver muitos por aí que tá tudo estragado, né? A gente fica morrendo de dó, assim, por isso a gente pegou pra cuidar mesmo dela. A Pitty já quer entrar. Olha lá, abriu a porta e ela já tá querendo entrar. Você quer entrar, Pitty? Você quer ir pra Kombi, né, menina? E vocês já viajaram bastante com ela também? Já, já fizemos umas pequenas viagens, não fomos muito longe. Ainda não fomos muito longe, ela conseguiu ir, né? Como faz pouco tempo que a gente tá com ela, a gente tá ainda arrumando aos poucos elas pra gente poder fazer uma longa viagem. Nós já fomos duas vezes pra Ribeirão Preto, quer dizer, pra uma Kombi dessa idade já é alguma coisa. E me fala uma coisa, me disseram já que dirigir uma Kombi é muito difícil por conta dela não ter frente, né, gente? Deixa eu ir ali. Porque ela não tem, gente, essa frente, né? O painel já é colado no volante ali, ó. O volante tá ali e aqui ela não tem frente nenhuma, ela é reta. Você assustou muito quando você pegou a Kombi pela primeira vez, sentou ali o volante reto, como se fosse de caminhão, né? A hora que você encosta no carro da frente ali, dá aquele gelinho na barriga, aquele medinho, tipo, putz, bati? Não, é muito legal, muito diferente, assim, você tem a sensação de chegar bem perto, né, do da frente sem bater, porque tem um, a gente respeita uma distância, tudo, tem aquela lenda que Kombi não tem freio bom, mas é questão de manutenção, né, mas aí é show de bola. Posso ir lá? Pode. Então eu vou sentar lá na frente. Dá licença, meninos, acabei com a vida do cinegrafista agora, mas tudo pelo telespectador e tudo por... Ó, não sei nem abrir a porta da Kombi. Ah, abri que nem de fusca. Olha, ai, que legal, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Deixa eu sentar aqui. Ai, é alto. Deixa eu ver aqui. Tá conseguindo me pegar aqui? Oi! Oi, Douglas. Deixa eu pôr a cabeça pra fora, tá escuro aqui dentro, né, gente? Ó, mas eu tô aqui dentro da Kombi, tá? Ai, tem um ventiladorzinho aqui, gente, que legal. Olá, que máximo. É o ar-condicionado esse, é isso? Esse aí é o nosso ar-condicionado. É o ar-condicionado. Deixa eu ver aqui. Parece um fusca. A sensação é que você tá num fusca. Aqui, que graça, é igualzinho um fusca, gente. Mas olha, eu acho que eu não teria a moral de dirigir não, viu? Não teria não. É bem pertinho mesmo. É bem pertinho aqui, olha. Você tá sentado, você tá exatamente colado no carro da frente. Parece que você já tá batendo. É, é bem próximo mesmo. Tem que ter uma manha. Tem, tem que ter um joguinho de cintura aí pra poder... Tem que ter uma manha, gente. Tem que ter uma manha. Deixa eu ver se é molinha a embreagem aqui. Freio, embreagem, muito bem. Bom, já fiz meu test drive com ela paradinha, viu? Não, só, só. Chega. Chega, me ajuda aqui pra descer. Ok, muito bem. Olha a roda dela, que graça. Muito linda, obrigada. Olha que graça, gente. Vermelha, você é muito cuidadoso, viu? Parabéns. É, eu quis fazer ela num estilo já mais hot-hot, né? Um estilo, assim, antigo, mas não tão original, já com as cores um pouco diferenciadas, né? Uma customizada aí por... Agora eu queria reunir todo mundo ali. Será que dá pra reunir todo mundo das outras Kombis também? Pra gente falar todo mundo junto agora aqui? Meninos, venham aqui, por favor. Vamos reunir todo mundo aqui juntinho já pra falar um tchau, todo mundo junto. Parabenizar vocês que trouxeram a Kombi até aqui. Muito obrigada, valeu, viu? Parabéns pelo seu projeto. Parabéns por você utilizar a sua Kombi em prol das crianças. A música, você passear por aí com ela, levando tudo isso, levando alegria. Ela já é um carro alegre, né? Como eu falei, um carro engraçado, um carro gostoso de se ver. Ainda mais com música. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço sempre. Tomara que agora, quem quiser que apresenta, é só chamar, viu? A gente roda mesmo. E Ciro, parabéns pelo chope. Adorei a sua ideia também. Não posso falar aqui meio-dia, né? Mas você sabe que eu gostei da ideia. Valeu. Obrigado, obrigado eu pela oportunidade de estar divulgando até o trabalho aqui com vocês. Muito bem. E ó, o que é mais gostoso de tudo isso, gente, é poder reunir a família, é poder falar que é gostoso quando a gente se dedica a alguma coisa que a gente gosta, né? E os carros são assim, né? A paixão. Quando a gente fez o programa de Fusca, também foi muito bacana por conta disso. A gente mostrou que é gostoso a gente utilizar muito bem o nosso tempo pra coisas saudáveis. A gente cuidar do carro que a gente gosta, a gente se dedicar, a gente usar o nosso tempo pra uma coisa saudável. A gente reunir as pessoas que a gente ama, juntar o nosso filho, juntar o nosso sobrinho, juntar a nossa família, ir num encontro gostoso com a família, com as mulheres, com os animais, juntar todo mundo e falar, puxa vida, olha que bom, olha como o meu carro tá lindo, como tá gostoso, ser bem cuidado e poder passear, pegar a estrada no final de semana, curtir, conhecer um lugar diferente e mostrar pra todo mundo. Não é gostoso quando você para num farol e todo mundo fala, puxa vida, que Kombi linda, parabéns, olha só essa, essa tem uma chopeira, puxa vida, que coisa diferente. Como é gostoso isso, né? Vocês se orgulham da Kombi de vocês? Sim, orgulhamos muito dela, sim. Com certeza. Não, não tem vergonha. Já fomos na igreja com ela, no shopping, em qualquer lugar, a gente usa também. Vergonha? Never. Never. Zero. Eu? Acho que ela que tem vergonha de mim. Eu não, eu não tenho ideia dela, não. Muito bem, é isso aí. Obrigada, gente. E agora eu gostaria, sabe do quê? Que vocês me levassem para dar um rolê. Eu não vou. Pode ser? Pode. Mas só se a Pit deixar eu entrar, né? Porque se a Pit me morder, já era, né, gente? Já pensou? Ah, não, eu quero mostrar o doce. Ah, e o doce? Ai, gente. A apresentadora tenta. Ela tenta manter a forma, ela tenta manter a dieta, o regime, mas as pessoas não deixam. Olha só, gente, que gracinha. É um pão de mel? É um pão de mel e eu personalizo ele com a frente da Kombi. E ela entrega. E ela entrega de Kombi. Ah, é demais. Vou devorá-lo logo que acabar o programa. Pode deixar. Obrigada. E vamos lá dar um rolê de fusca. De fusca não, de Kombi, gente. A Pit já entrou? Olha lá. Olha lá, gente. Ô, Pit, se você me morder, você vai ver. Segura, Pit. Eu vou na frente, então? Isso. Então tá bom. Muito bem. Põe os doces aí que a gente vai entregar. Ha, ha. Lembrando que a Pit usa cinto de segurança pra poder passear com a gente na Kombi. Como todos os animais devem usar. Devem usar. Olha lá, Pit, segura. Tchau, Pit. Não me morde, Pit. Segura, Pit aí. Gente, vou lá. Se tudo der certo, eu volto amanhã, meio-dia. Olha eu aqui. Não tenho mais idade pra entrar na Kombi. Ah, sou apresentadora. Um beijo grande. Vou dar um rolê com eles aqui. Você de casa fica com Deus. Vamos ver se vai ligar. Olha o motorzinho, ó. Ai, não é demais, gente. Não é demais. Adorei. Ó, fica com Deus. Espero que você tenha gostado do programa diferente de hoje, ok? Amanhã tem mais a partir do meio-dia. O ventilador já tá ligado. Olha o cabelo no vento. Cabelo no ar-condicionado. Tem que pôr o cinto de segurança. Pera. Vamos pôr o cinto aqui. Me ajuda aqui, Emerson. Cinto de segurança. E a apresentadora vai embora de Kombosa comendo pão de mel. Um beijo. Fique com Deus. Bye, bye. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.